Olá, sejam bem-vindos ao Gestão Unesp 2014. No programa de hoje nós conversamos sobre as ações da agência Unesp de Inovação. Nossa convidada é a diretora da agência, a professora Wanderlán Bonzani. Professora, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Professora, em 2014 a agência Unesp de Inovação, a UI, mais conhecida dentro da universidade, ela completou 5 anos. Eu gostaria que a senhora comentasse como tem sido o incentivo à agência Unesp de Inovação dentro da nossa universidade. A agência, ela foi criada, como você viu, 5 anos, é muito jovem, é um bebê, comparada com as demais agências de inovação que nós temos no ambiente do Estado de São Paulo e mesmo na federação, as universidades federais. Nesse tempo, eu acho que nossa agência, mesmo muito pequena, ela tem um papel extremamente importante. Na verdade, as agências de inovação agora, elas são regulamentadas por lei. Depois da lei de inovação tecnológica, todas as universidades e institutos de pesquisa têm que ter um núcleo de inovação tecnológica, que é o que chama de NIT, e que nós transformamos no nome de uma agência. Afinal, a agência vem um nome mais pomposo. Nesses 5 anos, eu acho que a agência deu uma contribuição enorme para a nossa universidade. No sentido de que ela é responsável pelo gerenciamento da política de garimpar o conhecimento que é gerado na nossa universidade e fazer com que nós possamos transformar esse conhecimento de ciência básica, de qualidade, em tecnologias. Na verdade, patentear pesquisas que são inéditas, inovadoras, e procurar fazer a transferência dessas tecnologias. Então, esse papel que é da agência e que nós cientistas não sabemos fazer, é fundamental para a universidade do tamanho da nossa universidade. Exige uma expertise, uma formação diferenciada. Que é a universidade multicamp, espalhada com 38 anos, uma das melhores universidades, classificada entre as melhores. O índice, eu penso que o índice Folha, RUF, de 2014, coloca a nossa universidade em sexta posição. Então, a agência de inovação, ela tem esse papel. E numa universidade, hoje em dia, nas ditas sociedades do conhecimento, é fundamental que a universidade extrapole o seu meio e fim, que é gerar profissionais altamente qualificados, pesquisa de qualidade, mas, além disso, fazer com que essas pesquisas possam trazer benefícios para a sociedade. Então, esse benefício, ele vem na forma de produtos. Esses produtos podem ser políticas públicas, podem ser projetos formulados com setor público, mas, acima de tudo, de nós verificarmos o potencial que nós temos de fazer inovação tecnológica. E nessa medida, professora, dentro desses cinco anos, quais as áreas do conhecimento têm contribuído, avançado para esses produtos serem revertidos na sociedade? Olha, nós... A sua pergunta é muito ampla. Eu acho que nós, se nós pensarmos em termos de Brasil, atualmente, nós temos alguns problemas com relação ao conhecimento gerar inovação. Porque nós temos um déficit na balança econômica tremendo, porque nós importamos tecnologia e nós exportamos commodities. Então, essa conta não fecha. Então, se o nosso potencial, nós temos um potencial enorme, nós conseguirmos fazer alta tecnologia no país, nós vamos diminuir esse extrato e nós podemos estar inseridos no que chama sociedade do conhecimento, que são os países centrais e que nós temos chance. Logicamente, o papel da universidade é muito importante, porque no Brasil ainda é na universidade que se faz pesquisa de qualidade, de excelência e de impacto. Então, se nós temos condição de garimpar e selecionar pesquisas que possam serem passíveis de desenvolvimento, isso eu acho que é o sonho, não só da nossa universidade, mas do país como um todo. Nós temos algumas áreas, professora, que a Unesp tem se destacado? Temos. A Unesp, ela é multicampo, nós temos todas as áreas de conhecimento, mas quando nós olhamos nesses cinco anos, que é importante frisar, nós tivemos mais de um depósito, uma aplicação de patentes de mais de 200 protocolos de patentes, que é muito importante. Nós temos algumas áreas que nós temos mais patentes e quando nós olhamos essas áreas, elas refletem algumas áreas da Unesp. A química, e a química por si é uma ciência ligada à inovação. Temos a área da saúde e a área de agrárias. Então, essas áreas têm bastante patentes. Mas nós temos em todas, praticamente, eu não saberia dizer aqui os números, mas eu tenho esses dados. Nós temos em todas as áreas várias patentes, mas aquela onde você tem, você põe os olhos, você destaca um grande percentual nas áreas das ciências agrárias, da saúde, da química. Um pouco mais, professora, sobre essa questão das patentes e também da propriedade intelectual, que é um dos trabalhos da Agência Unesp de Inovação, a gente conversa daqui a pouco. O Gestão Unesp 2014 vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Gestão Unesp 2014 e hoje nós conversamos sobre a Agência Unesp de Inovação. Professora Van der Laan, comentávamos a respeito da patente, que é um grande trabalho que a Agência Unesp de Inovação tem desenvolvido, uma vez que a Unesp já tem mais de 200 patentes reconhecidas devido ao trabalho de vocês, junto a esses pesquisadores. Eu gostaria que a senhora explicasse para esse pesquisador da nossa universidade como ele deve proceder para chegar até vocês e de repente transformar aquela pesquisa numa patente. Nós temos vários mecanismos, nós geralmente nós mandamos muitas mensagens, preparamos o ano passado, no começo do ano eu fiz uma apresentação no Conselho Universitário para mostrar a Agência de Inovação para a nossa comunidade. Naquele momento nós preparamos o manual da UIN, o manual de patenteamento, distribuímos aquele manual dentro da universidade. Espero que todos tenham lido. Mesmo assim nós estamos repetindo novamente agora com mais detalhes e ele encontra-se num PDF na nossa página. E é extremamente importante que os alunos, principalmente os alunos de pós-graduação, por quê? Porque quem faz pesquisa na nossa universidade são os alunos de pós-graduação, de mestrado, doutorado e os pesquisadores pós-docs. Ou seja, nós não temos ainda dentro da universidade, com algumas exceções, institutos voltados só para pesquisas de inovação, como nós encontramos em alguns lugares fora do país, que quem faz pesquisa são pesquisadores. Então a nossa pesquisa ainda é muito acadêmica. Então dentro dessa concepção de pesquisa dentro da academia, o que nos é cobrado? Publicar. Nós temos que publicar. Agora já não é mais só publicar. Nós temos que ter qualidade. Nós temos que ter impacto. Mas, diante dessa própria estrutura que nós temos no nosso país, é importante para que os alunos, os colegas, possam entender que você pode ter uma pesquisa de qualidade, você pode patentear, você pode publicar e patentear. As duas coisas podem ser praticamente ao mesmo tempo. Ela tem que ser inédita, mesmo que tenha direito a um ano, que você pode publicar, mas o extremamente importante, quando você tem uma tecnologia, é que ela seja inédita mesmo, para que ela tenha força e consiga atrair investidores. Nesse sentido, conhecer esses trâmites é importante. Nós fizemos um manual extremamente cuidadoso. Existe na nossa página, e eu espero que todos acessem e leiam, todas as instruções. Além disso, se você tem uma pesquisa que você acha que ela tem interesse, que ela é inovadora, submeta a agência. Lá tem um software que você coloca como se fosse um relatório. Você coloca todos os dados em série e é tudo online. Não precisa mais estar ligando, nem pedindo presencialmente a São Paulo, que é distante, muitas vezes você está muito longe. Então, você faz tudo online. Isso é extremamente interessante e agiliza o processo. Após esse processo, lógico, tem todo um trabalho da equipe técnica, que é treinada para isso, que é para fazer valoração, para fazer busca, se elas realmente são inéditas. Tem uma série de processos que não é um trabalho publicado. As pessoas, às vezes, se confundem. Patente não é uma publicação como um artigo numa revista. Mas é extremamente importante que a patente resulte numa boa publicação. Se você olhar nos... Eu acho que as bases de dados mais interessantes hoje de hard science são as bases de patentes. E quando você vai nessas bases de patentes, as patentes muito fortes, você encontra que elas têm várias publicações em revistas de altíssimo impacto. E a Unesp tem conhecimento, know-how, para fazer parte desse... E nós temos algumas patentes, nós temos alguns licenciamentos. Outra coisa também é que podemos... Se nós comparamos com outras universidades, com a Irmãs, nós não temos muitas patentes. Mas olha a época que nós estamos, cinco anos. Então, acho que o número é muito bom. Então, pelo seguinte, patente também custa, tem custo. E você não pode patentear tudo. Porque ao patentear tudo, você tem um número, mas você vai ter aqueles dados só para dizer que tem patente. Então, é extremamente importante que você também já faça um processo de valorização para que o número de patentes que você tem, eles de fato têm muito mais chances de encontrar parceiros para fazer transferência de tecnologia. Essa transferência de tecnologia também foi uma grande ação de vocês nesses anos. É, transferência de tecnologia é inerente também a uma agência de inovação. Eu, nós pesquisadores, eu não sei vender a minha pesquisa. Eu sempre, eu sou acadêmica e eu me acho cientista. Então, as pessoas têm essa, é uma técnica, né? Você ir numa empresa, a linguagem empresarial, mostrar o que tem. Então, o papel da agência de transferência é exatamente aproximar o pesquisador do setor empresarial ou de governo ou de outros setores que estejam interessados nas nossas pesquisas. Esse é extremamente importante. Esses dois papéis são os objetivos principais de uma agência de inovação. é fazer patente ou fazer patentes e garimpar ou prospectar no ambiente nacional e internacional. É extremamente importante hoje você ter a patente internacional. empresas ou outros setores que possam absorver esse conhecimento dessa tecnologia, pensando no futuro próximo ou a longo prazo, fazer transformação, transformar em algum bem social. E nesse sentido, ter uma cultura dentro da universidade voltada para isso? Isso é extremamente importante você criar essa cultura. Eu acho que nós fomos criados num ambiente onde nós ainda encontramos muitos colegas dizer que a universidade não tem que se vender, que a universidade tem que fazer a pesquisa. Mas nós, eu também concordo que a universidade tem que fazer a pesquisa de ciência, porque básica, fundamental e de grande qualidade. Toda pesquisa, não existe pesquisa básica nem pesquisa aplicada. Existe boa aplicação da ciência. Então, isso é muito importante que isso fique claro, principalmente para os nossos alunos, que são eles que fazem pesquisa. Nós, se você tem uma pesquisa fundamental de muito boa qualidade, procure a agência, porque esses especialistas, esses técnicos, podem encontrar nela alguma coisa inovadora e é extremamente importante não apenas publicar, mas como proteger o seu conhecimento. E por que tem que proteger o conhecimento? Porque eu acho que durante muito tempo, como a história de que temos que publicar, publicar e publicar, eu acho que os nossos pesquisadores, os nossos trabalhos, terminam sendo um pouco de commodities para outros grupos muito mais estruturados. Às vezes, você tem uma pesquisa maravilhosa, mas a sede de publicar é tão grande que você publica dados em revistas menos impactantes, ainda não concluídos. Se o assunto é bom, muitas vezes ele pode ser absorvido, lá fora tem muito mais estrutura, você termina, completa todo o ciclo, além de poder patentear, ainda pode publicar melhor. Então, eu acho que essa cultura é extremamente importante e um dos papéis que nós temos nos empenhados nesses cinco anos é tentar fazer uma série de ações para que nós possamos despertar, principalmente nos alunos. Então, nós fizemos uma Olimpíada voltada para os alunos sobre inovação, com patrocínio da Petrobras. Foi maravilhoso. Inclusive, o primeiro colocado já é formado e ele já é, está bem, um profissional bem sucedido. Nós fizemos vários eventos de empreendedorismo, o pessoal dá algumas aulas sobre propriedade intelectual, sobre transferência de tecnologia, nos cursos de pós-graduação e nos cursos de graduação. Nós, esse ano, fizemos uma competição extremamente interessante, que é o A2P, que é uma competição na Universidade de Austin, ela é uma competição local e o vencedor se reúne para a competição internacional. E foi extremamente interessante, porque ela tem toda uma logística de montar sobre empreendedorismo, desde o início até a competição final. Foi muito interessante, fizemos esse ano na Unesco, deu um sucesso. O que ganhou a primeira colocação na nossa competição, ele terminou ficando dentro da competição mundial. Isso é extremamente, eu acho que gratificante para a Universidade e para a agência, que tem apenas cinco anos. E um pouco mais sobre as ações que vocês vão desempenhar no sentido de fomentar cada vez mais essa cultura organizacional, a gente conversa daqui a pouco. O Gestão Unesp 2014 faz mais uma pausa e já volta. O Gestão Unesp 2014 está de volta e agora é o momento de conhecermos mais um funcionário da equipe Unesp. A agência Unesp Inovação começou com o Núcleo de Inovação Tecnológica em 2007, em agosto de 2007. E foi a época que eu entrei na Unesp. Então, faz sete anos e meio que eu pertenço à Unesp. E desde então, vem desenvolvendo todo esse trabalho de fazer a divulgação da cultura da propriedade intelectual dentro da universidade, no sentido de sensibilizar a comunidade para essa parte de propriedade intelectual. Que existem duas formas de divulgar o conhecimento que vem dentro da universidade. A primeira é como os pesquisadores normalmente fazem, que é a publicação de artigos, a formação de recursos humanos. Mas uma forma de você também conseguir tirar os conhecimentos dentro da universidade, tirar no sentido de transferir para a sociedade, é com esses processos de propriedade intelectual, que são processos de pedidos de depósito de patente, registros de programas de computador, registros de marcas e etc., para fazer uma transferência disso para a sociedade e as pessoas poderem realmente se utilizar disso daí. Então, o dia a dia nosso lá é realmente receber essas... Quando um docente, um pesquisador, ele faz uma pesquisa, alguns resultados são protegíveis. Então, a primeira coisa que nós fazemos lá dentro é fazer uma análise desses resultados, se eles são protegíveis dentro dos critérios da lei. Porque a lei de propriedade industrial, ela determina quais são os requisitos legais para a proteção. Então, a primeira coisa que nós fazemos lá dentro é fazer uma análise de tudo isso, de se a pesquisa que nos foi apresentada, ela é protegida. Se ela é protegida, aí nós passamos para toda a parte de elaboração de um pedido de patente ou de um registro de um programa de computador, que tem toda uma série de requisitos também que devem ser cumpridos. Aí, então, é feito um depósito nacional do pedido de patente, normalmente, que é assim, é sempre... Normalmente, as pessoas, os pesquisadores, estão sempre muito curiosos a respeito dos pedidos de patente. Então, é feito um pedido de patente junto ao INPI, que é o Instituto Nacional da Proprietária Industrial. E depois nós fazemos todo o acompanhamento desses processos junto ao INPI. Que um processo de pedido de patente, ele tem um prazo... Se ele é concedido, ele tem um prazo de validade de 20 anos. E nesses 20 anos de validade dele, quando é concedido, nós temos que fazer todo um acompanhamento desses processos, anuidades, verificar o que está ocorrendo, as exigências que são emitidas pelo órgão. E também fazer, depois, passar a própria agência, as outras pessoas que estão dentro da agência, também buscar comunicar isso para fora, buscar parceiros para que façam a transferência dessa tecnologia para fora da universidade. Então, esse é o nosso dia a dia. É receber as comunicações, dar informações para os pesquisadores, elaborar esses processos de propriedade intelectual, fazer acompanhamento dos que já existem. Hoje, por exemplo, nós temos cerca de 400 processos que estão em tramitação. E a cada ano nós recebemos cerca de 70 novos processos que estão vindo da comunidade. Temos outras ações de divulgação da agência dentro da comunidade, da Unispiana e para fora também. Outros trabalhos que nós fazemos também. Porque essa parte de agências de inovação, cada instituição de ciência e tecnologia tem a sua. Então, outras universidades, outros institutos de pesquisa também têm esse órgão. Então, nós temos projetos conjuntos no estado de São Paulo, ou projetos em nível nacional, com esses órgãos das outras instituições para buscar as melhores práticas de tudo isso daí, para podermos nos comunicar de uma forma melhor, podemos fazer o nosso trabalho de uma forma melhor. Então, esse é basicamente o nosso dia a dia do trabalho, cuidar de toda essa parte aí. E aqui no estúdio nós continuamos a nossa conversa com a professora Wanderlã Bolzani, diretora da agência Unesp de Inovação. Professora, dentro dessa perspectiva da propriedade intelectual, das patentes, dessa transferência de tecnologia e dessa cultura organizacional, que nós terminamos comentando no último bloco, a agência Unesp de Inovação, para os próximos cinco anos, para este 2015, ela tem o plano de continuar realizando essas ações em prol de fomentar, na mente desses jovens cientistas, a importância desse tema que estamos discutindo. O saldo desses cinco anos, eu acho que foi extremamente positivo para a nossa universidade. Ele é nítido nas avaliações. Quando eu te falei dessa avaliação da Folha, da revista Folha, que faz sobre os rankings das universidades nacionais, eles avaliam vários itens que estão relacionados com a instituição universidade, com o saber, conhecimento, a graduação, pesquisa. E foi introduzido o item inovação. E nós ficamos muito felizes, porque em cinco anos, a Unesp, no item inovação tecnológica, foi avaliada na sétima posição, que é a mesma posição para a pesquisa da Unesp, que está relacionada à profeitoria de pesquisa. Então, eu acho que isso é extremamente gratificante, e mostra que eu acho que a Unesp está no caminho das universidades, ou então, para que ela se coloque dentro do status das universidades ditas de classe mundial, porque nós escutamos muito isso, ela tem que ter, não apenas uma graduação e uma pós-graduação de excelência, uma pesquisa de excelência, mais um escritório, uma agência de inovação de muita qualidade, para que ela possa fazer esse gerenciamento. Todas as grandes universidades têm o tripé, que é ensino, pesquisa e extensão, e na extensão é onde funcionam as agências de inovação. Nós fizemos, lógico, um plano de ação, o PDI, avançado, arrojado, mas nós não sabemos também a que ponto 2015 se apresenta, dado o termo financiamento. Eu acho que o país passa por um processo um pouco complicado, com relação a verbas, que atinge diretamente as universidades públicas. Atinge as universidades públicas, é notório, diariamente você encontra isso nos jornais e na televisão, e a agência de inovação, ela está dentro, dentro desse ambiente, e logicamente com redução de custos, mas eu acho que o que eu acho que é extremamente importante é você saber gerenciar e fazer ações inteligentes e inovadoras em época de crise. Então, nós esperamos continuar com o número de patentes que nós programamos, um aumento aí de 20%, fazer mais transferência de tecnologia com isso. Então, agora, eu acho que é um passo extremamente importante de investir muito nas rodadas de negócio, ou seja, aproximando pesquisadores que têm projetos interessantes e têm patentes do setor industrial. Então, isso é uma tarefa da agência de inovação, e nós já marcamos várias. O ano passado nós fizemos algumas, esse ano vamos ver se nós incentivamos mais essas parcerias. Um outro dado importante é a prova de conceito que nós criamos, que é você fazer com que uma tecnologia dê um salto além para ficar mais interessante do ponto de vista tecnológico e atrair empresas. O ano passado nós conseguimos contar até com o apoio da Embraer. Este ano nós esperamos continuar, estamos prospectando outras empresas e continuar tentando, continuar disseminando a cultura da inovação dentro da Unesco, com vários programas voltados para alunos de pós-graduação e graduação. E que essa inovação esteja, então, cada vez mais presente no nosso cotidiano. É, eu acho que a inovação, hoje em dia, ela virou uma palavra um pouco recorrente e as pessoas, às vezes, confundem. Inovação está relacionada a produto. A conhecimento e saber é criação, é invenção. Uma criação pode não resultar em uma inovação. Então, isso é extremamente importante. Se nós temos condição de ter dentro da nossa universidade, que é multicampio, espalhada nesse estado inteiro, uma boa criação, boas invenções, nós seremos capazes de ter maior proporção de inovações. Essa proporção de inovação dentro da universidade é extremamente importante. Professora, eu gostaria de agradecer enormemente a sua participação em um programa aqui da TV Unesp. Muito obrigada. Eu agradeço também estar aqui com vocês. Muito obrigada. O Gestão Unesp 2014 fica por aqui. Acompanhe a discussão sobre as ações da universidade em nosso programa. Obrigada pela companhia e até a próxima. E até a próxima.